O primeiro encontro de noivas casaterrana by Avatos Eventos superou as expectativas. Os casais que ensaiam subir ao altar marcaram presença no evento que reuniu profissionais especializados em festas. Também houve desfile de noivas e noivos, além de muitas novidades no setor. Todos os anos o cerimonial Avatos procura organizar um evento nesse formato, no qual a gente reúne diversos parceiros que trabalham com qualidade no segmento de casamento com o intuito de facilitar para os casais estarem em contato com diversas empresas no mesmo local, oferecendo produtos de qualidade e valores especiais também. O evento está com um texto muito legal. Tem fornecedor de todas as áreas, desde fotografia, totem, buffet. Gostei bastante da organização do evento, como vocês estão vendo aqui atrás, provavelmente. Tem umas coisas inovadoras que eu gostei muito com aquele negócio ali, que é uma pessoa que fica vestida para fazer recepção. Isso eu nunca tinha visto. O intuito do encontro de noivas em parceria com a Danúbia foi o seguinte, divulgar e mostrar a nossa casa para que o pessoal conhecesse, porque é uma casa nova ainda. A Casa Terrana foi pensada, a gente elaborou isso daqui, pensou em umas ideias que eu tinha há muito tempo, de fazer um ambiente completamente rústico, você se sinta num jardim e aberto. Ele não é um salão climatizado, mas é um salão que foi pensado em ter circulação de ar natural e o paisagismo. A FEBRASIS, Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico, nasceu há 12 anos com o intuito de transformar vidas. O Coaching Integral Sistêmico é um processo que se adequa à sua realidade, trazendo melhores possibilidades e estratégias para conquistar um estilo de vida abundante. E a FEBRASIS acaba de inaugurar o seu centro de treinamento aqui em Americana pelo casal Michele Lopes e Fábio Meireles. A gente, como cidadões americanenses, mesmo estando em São Paulo também, sentimos um orgulho muito grande, é de uma satisfação enorme poder ter esse lugar, que é um ícone, é conceito, é algo totalmente novo, não falando só a nível de Brasil, mas a nível mundial, para quem está na área de gestão, na área de coaching, até mesmo da psicologia. Então é uma honra, é uma felicidade muito grande poder ter esse espaço, com essa estrutura aqui na nossa cidade americana. Aqui, todas as pessoas que vierem vão encontrar livros, livros que trabalham a vida, no aspecto life mesmo, livros relacionados a business, negócios, tem toda uma estrutura muito forte com o coaching, principalmente trabalhando a inteligência emocional. Então esse ambiente é proporcionado a todas as pessoas que querem viver esse estilo de vida, um estilo de vida abundante, um estilo de vida que consegue ter todas as coisas que você deseja de verdade, né? Nós trabalhamos a essência do ser humano, mas com um trabalho também muito forte no mundo business, mas entendendo que o ser humano ele é indivisível, ele não tem como ser um ser humano em casa e um ser humano na empresa, nos negócios. E trabalhando, resgatando esse ser humano e depois com técnicas avançadas que nós temos para negócio, para o mundo business, para o executivo, tudo muda. E hoje nós temos grandes empresas, multinacionais trabalhando com a gente, tendo esse resultado através do quê? Primeiro trabalhando a base do ser humano, e depois ele como homem de negócio, como conquistador, como realizador de tudo isso. De fato é uma metodologia que faz diferença, porque diferente das outras, ela não é só cognitiva, ela é também emocional, então ela faz com que o indivíduo produza muito mais resultados, com menos esforço e menos tempo e muito mais profundo. Nossa ideia é nós disseminarmos o coaching integral sistêmico com esses núcleos, e nós chamamos centro conceito de coaching. Onde as pessoas vêm, elas têm a livraria, elas têm a livraria focada no processo de coaching, tem a história do coaching no mundo, o museu do coaching, tem todo um aparato, salas disponíveis para os nossos alunos, nossos alunos chegam aqui e têm salas disponíveis para fazerem coaching, então salas de treinamento para se aperfeiçoarem. Essa ideia é trazer um centro conceito, onde tudo flua em torno do coaching e da preparação do indivíduo, seja para ser um profissional, seja para aplicar melhor na vida, se desenvolver melhor, performar melhor, liderar melhor, e tendo coaching integral sistêmico como base de tudo isso. Antes acreditava que coaching era uma moda, hoje se vê que de fato coaching é uma constante e uma realidade, quer alta performance, tem coaching, CEO da Google tem coaching, os grandes CEOs do mundo procuram coaching, pessoas que já realizaram muito, mas eles precisam de coaching, quem realizou pouco precisa de coaching, então o coaching hoje de fato é uma realidade na vida pessoal, na vida profissional de quem quer muita performance, quem quer muito resultado. Estamos aqui no Golden House hoje, para mostrar um pouco do aniversário da Manuela e do Thomas Meneghel, que os pais prepararam com muito amor e carinho para receber os convidados. Música Música É uma gratificação muito grande hoje realizar os dois aniversários, de um ano do Thomas e de cinco da Manuela, São duas crianças excepcionais para mim, como pai, não tenho o que dizer dessas crianças, são a alegria da minha vida, e é uma retribuição hoje que eu posso dar para os meus filhos, é fazendo uma festa como essa, e recebendo os familiares, os convidados hoje aqui, para comemorar uma data tão importante para nós hoje. E para você Bia, como está sendo realizar essa festa maravilhosa, para o Thomas e para a Manuela? É tudo de maravilhoso poder dar isso para os nossos filhos, eles são a razão da nossa vida, e eu espero que um dia eles possam olhar tudo isso aqui, ver o quanto a gente ama eles, e é isso, eles são o amor da nossa vida. Música A Miss é sinônimo de beleza, de simpatia e de elegância. A americana, que é um celeiro de beldades, ganhou destaque na final do Miss São Paulo, com sua representante entre as três mais belas do estado. Agora, um concurso bastante acirrado, elegeu Tainá Pereira como a nova Miss americana. Eu acredito que é muito importante divulgar a cidade, além das suas fronteiras. E a Miss é um belo cartão de visitas, com certeza. Então, o evento necessita um pouco mais de glamour, então reviver o evento, porque estava um pouco parado, eu acho que é bacana, não só na noite social do município, mas principalmente para divulgar ao município. Música 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 Eu gostei muito, porque foi um sonho realizado, né? E eu acho que vai ser divertido. Deu bastante vir na barriga, mas foi uma delícia. Música Música Foi muito bom, foi uma sessão muito grandiosa para mim, eu fiquei muito feliz, porque hoje eu posso dizer que valeu a pena todo o meu esforço que eu tive que fazer para entrar nesse concurso. Música Natália, você que tão bem representou a americana, como foi passar a faixa? Deu uma dorzinha no coração? Dá uma dorzinha no coração, né? Afinal, é o nome da nossa cidade que a representante vai levar, e eu só espero que ela represente com um coração grandioso, que eu tenho certeza que vai representar, e é isso. Música A sensação de ganhar um concurso tão grandioso desse é muito boa, eu espero agora poder representar a americana, tanto como a beleza, quanto culturalmente, socialmente, e representá-la no Miss São Paulo. Música